Música Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos celebrando a festa de São Pedro e São Paulo e nós tivemos aqui uma notícia muito surpreendente que foi a divulgação desta carta de Monsenhor Viganô nesse dia 28 de julho, portanto a vigília da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo então de fato essa carta é uma verdadeira bomba porque ela está respondendo de forma digna as acusações que a congregação da doutrina da fé fez contra Monsenhor Viganô e nós fizemos inclusive uma conferência a respeito disso quando nós estávamos no Brasil na semana passada e nós explicamos aquilo que ele tinha publicado a respeito dessas acusações que estavam vindo contra ele, dizendo que ele era cismático dizendo que ele estava se revoltando contra a igreja e que ele estava sendo convocado para responder a essas acusações e ameaçado de excomunhão então agora ele responde dizendo que não compareceu a Roma para essa audiência e ele então escreve esse texto que nós consideramos um marco fundamental podemos até dizer que é um marco histórico para a história da igreja pois a partir dessa carta nós temos ali uma declaração formal e pública de um bispo que excomungou o falso Papa Francisco então isso é perfeitamente possível porque nós deveríamos esperar de alguém da hierarquia e de fato deveríamos mesmo esperar de alguém da hierarquia da igreja conciliar esta acusação porque mesmo que nós coloquemos em dúvida a validade dessas ordenações ou desses cargos nós devemos considerar com toda certeza que é esta igreja atual que se apresenta como igreja católica e tem a estrutura da igreja católica nas suas mãos então se não tivéssemos uma pessoa que sai dessa estrutura e desta autoridade para questionar a mesma autoridade que está agora se apresentando como a hierarquia da igreja católica então seria impossível literalmente impossível que nós pudéssemos fazer esse processo de recapitulação e de restauração da verdadeira igreja de Cristo então isso daqui está sendo para nós hoje motivo de alegria de comemoração e eu diria mais essa comemoração está no céu e na terra como um marco juntamente com aquele manifesto das monjas clarissas da Espanha então nós temos aqui dois marcos importantes no ano de 2024 que nós poderíamos chamar o ano do início da restauração assim como o ano de 1964 que era o ano para fechar o concílio o concílio foi fechado no ano seguinte mas esse ano de 64 já foi o ano, podemos dizer assim de uma ruptura oficial onde se percebia que já estavam iniciando uma nova igreja então nós podemos dizer que justamente 60 anos depois 2024 já podemos dizer que esse ano entra para a história como o ano do início da restauração da verdadeira igreja católica na medida em que esses dois documentos o manifesto das monjas e esse documento de Monsenhor Viganò que nós vamos chamar de Carta de Viterbo justamente porque é o primeiro documento dele que ele assina colocando o lugar onde ele está porque antes ele simplesmente assinava mas não deixava o lugar agora é como se ele dissesse olha, quem quiser vir aqui me buscar me matar, me prender eu estou em Viterbo um lugar na Itália um lugar muito importante também na história da igreja então quem sabe daqui a alguns anos nós teremos um verdadeiro papa que será eleito provavelmente em Viterbo porque essa cidade seria um lugar conveniente para se fazer a eleição de um verdadeiro papa então isso aí nós podemos explicar um outro dia a importância histórica dessa cidade em relação a Roma mas o que nós queremos dizer hoje é que esta carta portanto este documento de 28 de julho de 2024 juntamente com o Manifesto das Monjas Clarissas foi feito ali recentemente publicado no dia 13 de maio desse ano são os dois marcos fundamentais portanto Nossa Senhora de Fátima acompanhando as Monjas Clarissas e São Pedro e São Paulo acompanhando aqui um representante da hierarquia católica que vai se levantar e vai dizer olha acabou a palhaçada eu não reconheço Francisco como papa e vocês agora se virem eu não me apresento nesse Vaticano tomado pelos inimigos da igreja e vocês façam o que quiser mas de agora em diante nós estamos denunciando a farsa e proclamando completamente a necessidade de nós termos um outro papa uma outra situação uma restauração daquilo que é a verdadeira igreja e não mais essa história de uma igreja que está adaptada aos novos tempos mas que seria a mesma igreja de sempre não, isso acabou então as pessoas que não se conformam a isso e que não querem aderir a esse ensinamento que ele está dando aqui só podem estar necessariamente em contradição com a fé católica e quem está em contradição com a fé católica como nós sabemos não pode se salvar então por isso convido não só as pessoas que nos acompanham as pessoas que já sabem de tudo aquilo que a gente vem denunciando nesses últimos quatro anos mas eu convido a todas as pessoas que nos atacam ou que são contra aquilo que nós dizemos ao debate a partir desse documento aqui e se essas pessoas têm pelo menos a capacidade de escutar de analisar esses fatos então que elas tomem uma posição porque a partir de agora elas são mais culpadas do que antes na sua posição contraditória sejam esses falsos conservadores que apoiam Francisco sejam esses falsos tradicionalistas que atacam Francisco mas ao mesmo tempo dizem que ele é um verdadeiro papa e que nós não temos nada a fazer a não ser resistir a sua autoridade e desobedecer o que ele está pedindo então essas duas posições são insustentáveis diante da doutrina da igreja e nós somos obrigados aqui a denunciar não somente o impostor mas também todos aqueles que estão coniventes com ele então diz aqui Monsenhor Viganô como declarei no comunicado dia 20 de junho que é esse que nós lemos na nossa última conferência não reconheço a autoridade do tribunal que pretende julgar-me nem do seu prefeito que é o TUT que ele é argentino convocado por Francisco um homem escandaloso não precisa dizer muitas palavras nem daquele que o nomeou ou seja Francisco esta decisão certamente dolorosa não é fruto da pressa ou do espírito de rebelião mas sim de uma necessidade moral que como bispo e sucessor dos apóstolos me obriga em consciência a dar testemunho da verdade isto é do próprio Deus de nosso Senhor Jesus Cristo então de fato ao contrário do que as pessoas costumam dizer por aí nós não somos rebeldes nem sismáticos nem desobedientes nem somos seguidores de Lutero nós somos verdadeiros católicos e como verdadeiros católicos nós não podemos aceitar uma igreja protestante que se diz católica e que oprime e que expulsa e que excomunga todos aqueles que defendem a verdadeira fé então aqui diz Monsenhor Viganot Enfrento esta provação com a determinação de que não tenho motivos para me considerar separado da comunhão com a Santa Igreja e com o papado a quem sempre servi com devoção filial e fidelidade não poderia imaginar um só momento da minha vida fora desta única arca da salvação que a providência constituiu como corpo místico de Cristo sujeito a sua cabeça divina e ao seu vigário na terra os inimigos da Igreja Católica temem o poder da graça que atua através dos sacramentos e especialmente o poder da Santa Missa então é interessante isso porque há muitos atualmente que ficam divagando sobre esta possibilidade de Francisco estar proibindo definitivamente a missa tradicional no próximo mês de julho então como a gente sempre explica não devemos de forma alguma prestar atenção a isso porque ele já excluiu essa missa tradicional da sua igreja ele já disse de uma forma bem clara que a missa antiga não faz parte dessa igreja sinodal da qual ele é o chefe então não precisa proibir mais do que isso ele já excluiu e foi bom que isso aconteceu e é até bom que ele também proíba de uma forma definitiva para poder ficar mais clara a separação e é isso que nós estamos buscando atualmente e é nisso que consiste a vitória do catolicismo a separação evidente desta igreja falsa da igreja católica de sempre e isso se dá também de uma forma mais visível pela missa de tal maneira que se Francisco exclui e proíbe aí nós já sabemos essa missa nova então é a igreja nova essa missa antiga missa verdadeira é a igreja católica então ele diz ainda o poder da ação sobrenatural do sacerdócio católico na sociedade que está na origem da sua feroz hostilidade à tradição então aqui quer dizer uma verdadeira tradição da igreja que nos comunica esses sacramentos e a sociedade inteira se revolta contra isso satanás e os seus asseclas sabem muito bem que a única igreja verdadeira representa uma ameaça ao seu plano anticristão esses subversivos que os romanos pontífices denunciaram corajosamente como inimigos de deus da igreja e da humanidade ou seja a maçonaria as sociedades secretas que de fato se infiltraram na hierarquia e conseguiram fazê-la depor as armas espirituais para rebaixá-las à sua disposição é isso que eles fizeram aí nesses últimos 100 anos abrindo as portas da cidadela ao inimigo em nome do diálogo e da fraternidade universal conceitos intrinsecamente maçônicos mas a igreja seguindo o exemplo do seu divino fundador não dialoga com satanás combate-o como assinalou o Romano Amério no seu livro Iota Uno essa capitulação covarde e culpada começou com a convocação do concílio Vaticano II e com a ação clandestina e altamente organizada de eclesiásticos e leigos ligados a seitas maçônicas com o objetivo de lenta mas seguramente subverter a estrutura de governo e magistério da igreja para demolir-a por dentro é inútil procurar outras razões pois os documentos das seitas secretas demonstram a existência de um plano de infiltração concebido no século XIX e executado um século depois então quer dizer que tudo que aconteceu a partir do Vaticano II já estava previsto nesses documentos das seitas secretas do século XIX exatamente nos termos em que foi concebido processos semelhantes de dissolução já tinham ocorrido na esfera civil com a destruição das monarquias e não é por acaso que os papas foram capazes de compreender nas revoltas e guerras que ensanguentaram as nações europeias como nós estamos sempre denunciando todas as revoluções todas essas guerras foram promovidas com o único objetivo de destruir a civilização cristã e ali os papas viram trabalho de desintegração da maçonaria internacional desde o concílio a nova igreja tornou-se portanto a portadora dos princípios revolucionários de 1789 revolução francesa como admitiram alguns dos arquitetos do Vaticano II e como foi confirmado pela aprovação por parte das próprias lojas maçônicas entre os apoiantes desta revolução estão os nomes daqueles que até a entrada de João XXIII foram condenados e excluídos do ensino por causa da sua heterodoxia quer dizer que é muito interessante aqui essa frase quando Monsenhor Viganot diz que todos aqueles que eram condenados pela igreja por causa de serem heréticos até João XXIII a partir de João XXIII se tornaram os heróis se tornaram os construtores dessa nova igreja se tornaram os líderes os teólogos do Vaticano II então quer dizer como que você pode imaginar que aqueles piores criminosos inimigos da sociedade que estão na cadeia de repente muda o governo e eles todos são soltos e eles vão ser os ministros vou chamar esse para ser o meu ministro esse aqui vai ser o meu secretário claro por quê? porque é o bandido que está governando não é mais uma estrutura do bem mas é a estrutura do mal então aqui Monsenhor Viganot também já deixa claro que ele está denunciando não somente Francisco mas também todos esses impostores desde João XXIII sou portanto diz ele convocado perante um tribunal que substituiu o santo ofício para ser julgado para ser julgado por cisma enquanto o chefe dos bispos italianos celebra ilegalmente uma missa de sufragio para um dos piores e mais obstinados representantes do modernismo aconteceu aí semana passada que esse bispo lá italiano celebrou uma missa pela alma desse teólogo modernista olha aquele grande nome e assim eles celebram esses grandes nomes do modernismo como se fossem heróis contra os quais a igreja aquela da qual segundo eles estou separado pronunciou a mais severa sentença de condenação isso bastaria para fazer-nos compreender o abismo que separa a igreja católica daquela que a substituiu é um abismo não tem como você conciliar uma coisa com a outra com o concílio Vaticano II quando os ventos protestantes finalmente invadiram o corpo católico então essa frase aqui é interessante porque na época do protestantismo século XVI que eles demoliam as igrejas que eles faziam profanações que eles faziam assassinatos os protestantes foram horríveis naquilo que eles fizeram as pessoas não tem nem noção do que os protestantes fizeram no século XVI eles mataram mais em um ano do que toda a história da requisição e aí então aqueles que estavam vendo essa tempestade diziam os ventos protestantes passaram por ali porque a cidade ficava devastada tudo ali era destruído os padres eram assassinados as mulheres eram violadas as cidades eram destruídas então quer dizer que não era uma coisa assim ah não vamos discutir a doutrina não era devastação profanação e crime foi assim que o protestantismo se infiltrou então quando ele diz aqui que os ventos protestantes invadiram porque de fato eles penetraram em toda essa estrutura e foram destruindo tudo destruindo as igrejas destruindo os altares destruindo o que era santo destruindo os paramentos queimando rasgando fazendo tudo para acabar com aquilo que era santo e aquilo que era de mais precioso e que Deus tinha feito pela ação do Espírito Santo durante quase dois mil anos este episódio muito recente é apenas o último de uma série interminável de pequenos passos até a atual apostasia encontramos-nos na situação surreal em que uma hierarquia se autodenomina católica e portanto exige obediência do corpo eclesial e ao mesmo tempo que professa doutrinas que a igreja condenou e proíbe outras doutrinas que tinham sido ensinadas por todos os papos além disso pergunto-me que continuidade pode haver entre duas realidades que se opõem e se contradizem entre a igreja conciliar e sinodal de Bergoglio e aquela bloqueada pelo medo contra reformista da qual este último se distancia ostensivamente então quer dizer que Francisco se distancia cada dia mais daquela verdadeira igreja católica de todos os tempos e ele faz essa nova igreja sinodal e faz questão de dizer que nós temos que abandonar todas as referências do passado percebe? então é por isso que Monsenhor Viganot faz essa pergunta e ainda diz e de qual igreja eu estaria em estado de cisma os seguidores da igreja conciliar responderão que isso se deve à evolução do corpo eclesial numa renovação necessária enquanto o magistério católico nos ensina que a verdade é imutável e que a doutrina da evolução dos dogmas é herética portanto são duas igrejas certamente cada uma com as suas doutrinas com as suas liturgias e com seus santos porque essa nova igreja tem novos santos não tem nada a ver com os santos da igreja católica mas para o católico verdadeiro a igreja é una santa católica e apostólica isso não muda enquanto que para Bergoglio a igreja é ecumênica sinodal inclusiva imigracionista ecossustentável e amiga dos gays a igreja portanto começou a ensinar o erro aí vem a pergunta podemos acreditar que a única arca da salvação é ao mesmo tempo um instrumento de perdição das almas que o corpo místico se separa da sua cabeça divina Jesus Cristo e que a promessa do salvador desapareceu então é isso que muitas pessoas se perguntam principalmente hoje festa de São Pedro as pessoas estão dizendo mas Jesus não disse no evangelho as portas do inferno não prevalecerão então quer dizer que essa promessa justamente vem em nosso favor porque essa promessa mostra que eles podem tomar tudo eles podem conquistar tudo eles podem se autodenominar papas e governantes de arcebispo quando na verdade eles não são nada e as portas do inferno não prevalecem porque eles não vão dominar a igreja vai conseguir sair disso e suplantar essa apostasia e essa impostura maldita que eles fizeram como a maior impostura de todos os tempos então é essa a verdade que está contida na promessa de Cristo e é isso que ele diz isto obviamente não pode ser admissível e aqueles que apoiam essas ideias galicanas ou seja de achar que um papa pode errar estão caindo na heresia e no sismo então é isso que nós estamos sempre denunciando aqueles que dizem não Francisco pode errar quando ele fala dessa forma quando ele está numa entrevista mas se um dia ele publicar um dogma ele vai ser infalível não não é assim isso é falso quem acha que isso é possível cai na heresia e no sismo pois a igreja não pode ensinar o erro o seu chefe o romano pontífice não pode ser ao mesmo tempo herege e ortodoxo Pedro e Judas não é possível em comunhão com todos os seus predecessores e ao mesmo tempo em sismo com todos eles não é possível acontecer isso a única resposta teologicamente possível é que a hierarquia conciliar que se autoproclama católica mas abraça uma fé diferente daquela constantemente ensinada durante dois mil anos pela igreja católica verdadeira pertence a outra entidade e não representa a verdadeira igreja de Cristo essa aqui que é a frase que nós temos que guardar muito bem para esses representantes do galicanismo principalmente no Brasil que fazem guerra contra nós centro Dom Bosco representantes do lefebrismo instituto do bom pastor administração apostólica de campos todos esses falsos tradicionalistas todos eles ensinam esses erros são eles que são heréticos são eles que são sismáticos e diz ainda Monsenhor Viganot a quem me lembra que o arcebispo Lefebvre nunca chegou ao ponto de questionar a legitimidade do romano pontífice ao mesmo tempo que reconhecia a heresia e mesmo a apostasia dos papas conciliares quando ele exclamou Roma perdeu a fé e Roma está em apostasia a estes recordo que nos últimos 50 anos a situação piorou consideravelmente e que com toda probabilidade este grande pastor agiria hoje com a mesma firmeza repetindo publicamente é possível que nos vejamos obrigados a acreditar que o papa não é papa porque a primeira vista parece-me não quero dizê-la ainda de forma solene e pública que é impossível que alguém que é publicamente e formalmente um herege seja papa então isso daqui é a frase de Monsenhor Lefebvre de 30 de março de 1986 então quer dizer que aqui Monsenhor Viganot faz uma leitura otimista da pessoa de Monsenhor Lefebvre dizendo que ele em determinado momento veria se ele estivesse vivo que a situação chegou num nível tal que não é possível mas a gente admitir que diante de tantas aberrações nós possamos continuar considerando que esse indivíduo ali é um papa quando na verdade ele está destruindo a igreja então isso aqui se torna um convite amigável para todos aqueles que defendem Monsenhor Lefebvre a deixarem a própria posição de Lefebvre e imaginar que ele teria chegado a uma conclusão mais evidente e dizer olha eu sigo Lefebvre no sentido de ver que hoje ele estaria com a mesma conclusão de Monsenhor Viganot ou seja de que Francisco e todos os papas conciliares na verdade são impostores e não são papas da igreja católica e ele pergunta como podemos entender que a igreja sinodal e o seu líder Bergoglio não professam a fé católica da adesão total e incondicional de todos os seus membros a uma multiplicidade de erros e heresias já condenadas pelo magistério infalível da igreja católica e da rejeição ostensiva de qualquer doutrina preceito moral ato de culto e prática religiosa que não seja sancionada por seu conselho então quer dizer que existe ali uma tirania instalada tudo aquilo que não está de acordo com eles eles proíbem e eles vão no caminho exatamente oposto de tudo aquilo que a igreja sempre fez e sempre ensinou então é isso que nos dá a certeza de que eles não seguem a fé católica e por não seguirem a fé católica não são legítimos nenhum deles pode subscrever conscientemente a profissão de fé tridentina e o juramento antimodernista porque o que ambos expressam é exatamente o oposto daquilo que o Vaticano II e o magistério conciliar ensinam isso é verdade basta a pessoa ler a profissão de fé do conselho de Trento ou ler o juramento antimodernista que ela vai perceber que não bate com aquilo que nós estamos vendo hoje dessa nova igreja então quando as pessoas me perguntam o que eu devo fazer devo deixar a minha paróquia devo deixar a minha igreja a minha missa diária o meu grupo de oração sim você tem que deixar tudo isso por quê? porque senão você está participando de uma falsa igreja simplesmente para alimentar a gula espiritual que na verdade é uma gula espiritual a pessoa pensa que ela está sendo católica que está sendo fiel a Deus mas na verdade o que ela está buscando ali é somente a consolação dos sacramentos mesmo que sejam inválidos e somente as devoções e essas devoções e esses sacramentos de certa forma alimentam aquele sentido religioso da pessoa mas isso um protestante também tem um budista também tem qualquer religião pode dar esses sentimentos você percebe? então a gente tem que abandonar tudo mesmo que você fique no zero mas você pelo menos dá a sua contribuição ou seja você faz a sua parte com o seu martírio por que você não frequenta? por que você deixou de participar? porque eu não posso ser conivente com essa destruição da verdadeira igreja de Cristo visto que não é teologicamente defensável que a igreja e o papado sejam instrumentos de perdição e não de salvação devemos necessariamente concluir que os ensinamentos heterodoxos transmitidos pela chamada igreja conciliar e pelos papos do concílio entre aspas constituem uma anomalia que põe seriamente em causa a legitimidade da sua autoridade magisterial e governamental então ninguém pode escapar dessa frase essa frase aqui é uma conclusão que estará na mesa do futuro papa verdadeiro que vai restaurar a igreja católica por que? porque o futuro papa verdadeiro ele parte dessa frase ele diz olha meu poder minha autoridade se baseia nessa conclusão que se chegou que não houve legitimidade na autoridade magisterial e governamental dessas pessoas que fizeram esse golpe contra o catolicismo eu tenho que restaurar ali onde parou a partir da morte de Pio XII como diz também o manifesto das monjas de Belorado na Espanha devemos compreender que o uso subversivo da autoridade da igreja visando a sua destruição ou a sua transformação numa igreja diferente daquela desejada e fundada por Cristo constitui em si um elemento suficiente para tornar nula a autoridade deste novo sujeito que maliciosamente se sobrepõe à igreja de Cristo usurpando o seu poder é por isso que não reconheço a legitimidade do dicastério que me leva a julgamento então quem dera Monsenhor Viganot já tivesse feito uma declaração dessa quando entre os anos de 2013 e 2017 eu estava sofrendo na mão da congregação da doutrina da fé todos os terrores possíveis que eles fazem na vida da pessoa para poder destruir completamente desmontar completamente a pessoa e principalmente o sacerdote que queiram ser católico agora imagina a minha alegria de ver um bispo dizendo não reconheço a legitimidade desse dicastério que me leva a julgamento diz ainda se eu permanecesse calado diante dessa traição que se consuma com a cumplicidade assustadora de muitos quebraria o juramento prestado no dia da minha ordenação sacerdotal e renovado por ocasião da minha consagração episcopal como sucessor dos apóstolos não posso nem quero assistir a demolição sistemática da santa igreja e a condenação de tantas almas sem tentar por todos os meios opor-me a tudo isto também não posso considerar que um silêncio covarde seja preferível ao testemunho do evangelho e a defesa da verdade católica uma seita cismática acusa-me de cisma isso deveria ser suficiente para provar a subversão em curso a bula cum ex apostolatus ofisio de Paulo IV estabelece em perpetuidade a nulidade da nomeação ou eleição de qualquer prelado inclusive o Papa que tenha caído em heresia antes da sua promoção ou da sua elevação ao cardinalato ou ao soberano pontificado define promoção ou elevação como nula inválida e sem qualquer valor mesmo que tenha ocorrido com o acordo e o consentimento unânime de todos os cardeais Paulo IV acrescenta que todos os atos praticados por essa pessoa devem ser considerados igualmente nulos e sem efeito e que os seus súditos clérigos e leigos estão dispensados da obediência a ele sem prejuízo porém da parte desses mesmo subordinados de obrigação de fidelidade e obediência acerdada aos futuros bispos ou romanos pontífices que o sucederão canonicamente e Paulo IV conclui e para a grande confusão daqueles que são assim promovidos e elevados e que pretendem continuar a sua administração é permitido pedir ajuda ao braço secular quem deram nós tivéssemos hoje um rei que pudéssemos ajudar a sermos livres da opressão desses indivíduos e por isso aqueles que se afastam da fidelidade da obediência aos que foram promovidos e criados de maneira já mencionada não estão sujeitos a nenhuma dessas censuras e castigos impostos àqueles que rasgaram a túnica do Senhor então aqui é muito interessante que Monsenhor Viganot esteja citando o documento polêmico do Papa Paulo IV porque há muitos no mundo sede-vacantista que não consideram importante esse documento e inclusive aqueles que aderem à tese de Cassettiaco dizem que esse documento já não tem um valor canônico e já foi substituído que nós não podemos nos apegar nisso mas é justamente o contrário esse documento é a base da condenação de Francisco e de todos esses impostores porque isso é um documento providencial que um Papa fez no passado prevendo que no futuro aconteceria essa abominação da desolação como diz o próprio Paulo IV então nós já fizemos outras conferências explicando isso mas eu me alegro que Monsenor Viganot está colocando aqui esse documento para mostrar que nós temos sim obrigação de denunciar e de nos afastarmos completamente de qualquer vínculo de obediência com essas pessoas que são completamente legítimos para o cargo de Papa ou de Cardeal ou de Bispo e que estão hoje representando essa falsa igreja e ele diz portanto com serenidade e consciência creio que os erros e heresias dos quais Bergoglio aderiu antes durante e depois da sua eleição e a intenção colocada na suposta aceitação do papado tornam nula e sem efeito a sua elevação ao trono isso aqui é uma proclamação histórica de que Francisco não é Papa nunca foi e nunca será então há muitas pessoas que também nos diziam ah mas nós não podemos como leigos nos levantar contra Francisco e é necessário uma declaração da igreja pois agora há uma declaração da igreja agora esse argumento caiu por terra porque esse homem é um arcebispo querendo ou não ele é considerado arcebispo por essa estrutura conciliar ninguém pode negar isso e ele como arcebispo tem essa autoridade tem a autoridade de falar em nome da igreja e dizer olha eu estou dizendo que esse homem é nulo que nunca foi Papa e nunca será e isso é que convoca a igreja em torno dele para a continuação do catolicismo então a continuação da sucessão apostólica e a continuação do pontificado em Roma depende hoje desse arcebispo que já está aí muito próximo do final da sua vida então quer dizer que Deus permitiu que esse homem pudesse fazer essa ponte para depois nós continuarmos daqui para frente então quer dizer que a eleição do futuro Papa ela está totalmente baseada nessa declaração que Monsenhor Figanot fez nesse dia 28 de julho de 2024 apoiado na autoridade que ele mesmo recebeu dessa mesma falsa igreja e que ele está denunciando então isso é que é interessante porque há muitas pessoas que se confundem e quando uma pessoa adota a posição sede-vacantista e começa a frequentar os grupos do sede-vacantista ou a escutar os leigos que se autoproclamam teólogos que ficam aí na internet dizendo que são doutores do sede-vacantismo essas pessoas começam então a ter uma visão obtusa e sectária e eles começam a imaginar o seguinte que tudo é inválido tudo é falso e não há nada a se aproveitar então são eles esses leigos aí criados nos quintais da casa deles que vão recomeçar a igreja do nada e nós não temos substância nenhuma para poder partir daqui para frente percebe então isso faz com que eles nunca tenham sucesso com que eles estejam cada vez mais divididos e com que esse sede-vacantismo seja destinado a completa loucura e a completa perversão por isso que eles são contra a eleição de um papo porque eles não são capazes de fazer unidade entre eles por quê porque para eles sempre vai existir ali uma lei alguma coisa que um vai ser melhor que o outro um vai ser mais perfeito que o outro e eles vão sempre lutar entre si até se autodestruírem e darem mais glória para Bergoglio na medida em que os membros do galicanismo vão dizer olha não compensa você sair de vacantismo porque senão você termina nisso nessa loucura total uns brigando contra os outros então por isso que é importante o nome de Monsenhor Viganot hoje como a referência repito a referência única e necessária para nós sabemos por onde que nós vamos caminhar porque é daqui que vai sair o verdadeiro papo e por que que ele é uma referência única e necessária porque ele mostra a doutrina as conclusões da fé são essas sem partir para o sectarismo por quê? porque o sectarismo ele existe na medida em que um leigo qualquer começa a achar que tem mais autoridade que um papo e ele é que vai dizer quem que é válido quem que não é válido o que que é o que que não é então para esses sede vacantistas loucos aí da internet eu não sou padre eu não sou ninguém eu nunca fui carmelita porque tudo é inválido tudo não é nada nunca nunca se fez nada na igreja conciliar tudo é nulo tudo é zero então quer dizer não é possível partir desse princípio porque senão é a mesma coisa que dizer que Deus fechou os olhos fechou a janela e foi dormir durante 60 anos Deus não fez nada Deus não recebeu nada a igreja não serviu para nada então é aqui a hora de nós percebermos que assim como a igreja falsa do Vaticano II se serviu da estrutura da igreja católica para poder aparecer no mundo a igreja católica verdadeira restaurada ela vai também pisar em cima da igreja conciliar e falar assim não muita coisa sua eu aproveito viu porque porque é assim que eu vou conseguir aparecer no mundo então eu vou aproveitar os religiosos como as claristas de Belorado muito bem você fez a sua profissão é tudo válido nós recebemos só que nós agora estamos transferindo tudo isso para a autoridade do verdadeiro catolicismo e o verdadeiro futuro papa vai receber tudo e é ele que vai dizer não meu amigo você tem que ser reordenado não meu amigo você tem que refazer sua profissão não você tem que refazer suas constituições mas é ele que vai ter autoridade para organizar as coisas como deve ser porque Jesus não deu autoridade para qualquer um Jesus diz Pedro você vai abrir com a sua chave e vai ser aberto vai ser ligado no céu e você vai fechar e vai ser desligado no céu então só um sucessor de Pedro pode chegar e dar essas configurações finais para esse processo o que nós podemos fazer é chegar a conclusões teológicas e é isso que Monsenhor Viganot está fazendo mas ele a partir dali abre o caminho para a igreja se unir todos que tem essa conclusão teológica venham junto façam a eleição de um papo que isso é perfeitamente possível segundo a doutrina católica que a igreja é uma sociedade perfeita tem que ter um chefe então a partir dali o chefe é que decide ele que liga ele que desliga ele que vai dizer essa ordenação é válida essa não é válida isso aqui foi válido isso aqui não foi válido essa congregação eu extingo e essa congregação eu vou confirmar esse santo que foi canonizado eu confirmo é santo esse aqui não é santo não é canonizado quer dizer é isso que precisa percebe porque Deus deu isso para Pedro Deus não deu isso para qualquer leigo da esquina Deus deu isso para São Pedro e seus sucessores preste bem atenção sucessores legítimos que vão continuar até o fim do mundo esse primado que é o cargo supremo da igreja São Pedro dos apóstolos então veja que interessante quando Monsenhor Viganô continua dizendo e olhando mais para perto aqui ele fala contra Bento XVI então quer dizer que numa cajadada só destruiu todos os coelhos ali que estavam ali querendo falar olha eu também sou católico não 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 é não porque ele diz aqui olha e olhando mais para perto o passo anterior foi dado por Bento XVI que inventou para si com a hermenêutica de uma continuidade impossível entre duas entidades totalmente estranhas ele está denunciando Bento XVI pela primeira vez que eu vejo ele falar assim claramente contra Bento XVI então ele já destruiu essa hermenêutica da continuidade são duas entidades completamente estranhas e ainda por cima Bento XVI criou um monstro que foi o colegiado do papado na medida em que ele renunciou ao papado falou assim não agora eu sou papo emérito e o outro fica lá como papo não ele fez errado e mesmo que ele tenha se salvado ele está pagando por isso agora porque além de ter sido um falso papa ainda por cima criou esse monstro de dizer que você pode renunciar ao papado e deixa ali dois papas e não tem problema não, isso não existe toda vez que um papa renunciou ao papado como aconteceu com o caso Celestino V ele voltou a ser cardeal e ficou no seu cantinho até a morte nunca foi chamado de papa emérito então isso aí também é completamente fora da doutrina católica porque o papa não é só um cargo o papa é sucessor de Pedro não pode ter dois pedros na terra é um só Pedro porque que é um só chefe uma só igreja uma só fé então ele diz estou convencido de que entre bispos e sacerdotes são muitos os que viveram e vivem ainda hoje o dilacerante conflito interior de se verem divididos entre o que Cristo Pontifício lhes pede e eles o sabem e o que aquele que se apresenta como bispo de Roma impõe pela força pelas chantagens e ameaças hoje é mais necessário do que nunca que nós pastores despertemos do sono a nossa responsabilidade diante de Deus da igreja e das almas obriga-nos a denunciar todos os erros e desvios que toleramos durante muito tempo porque não seremos julgados nem por Bergoglio nem pelo mundo mas por nosso Senhor Jesus Cristo teremos que prestar contas a ele de cada alma perdida por nossa negligência de cada pecado cometido por nossa causa de cada escândalo diante do qual nos calamos por falsa prudência por amor a tranquilidade por cumplicidade aqui uma frase que tocou bem forte no coração de muitos padres e de muitos bispos então Monsenhor Viganô está falando agora com eles a partir de hoje os padres que estão lendo isso e os bispos que estão lendo isso estão responsáveis por aquilo que eles fazem inclusive teve um padre no Brasil que me pediu o contato de Monsenhor Viganô e eu respondi para ele o seguinte é difícil a gente ter contato com ele por quê? porque por mais que exista uma associação que exista ali um movimento e tal existe também uma vontade que eu acredito que é dele mesmo de não ser muito contactável mas a pessoa não precisa estar necessariamente ali na casa junto com o Monsenhor Viganô ou não precisa necessariamente estar ali trabalhando com ele oficialmente isso que a gente precisa entender porque não é ele que vai nos dar uma jurisdição nós só precisamos entender essa mensagem e trabalhar na mesma direção de tal maneira que um dia quando for o momento correto nós vamos ter um organismo oficial que vai acolher todos os padres todos os bispos e todos aqueles que estão de acordo em torno da eleição de um verdadeiro papo que é até necessário que não aconteça agora esse tipo de adesão porque senão vai se formar mais um grupo como se formou a fraternidade São Pio X e para que serviu a fraternidade São Pio X para aumentar mais ainda o poder de Roma da Roma apóstata que eles mesmos dizem que denuncie então não é assim que a gente trabalha a gente trabalha com o papado a gente trabalha em união com o Pedro então hoje nós não temos que estar em união com o Monsinho Ouviganou nós temos que estar em união com essa mensagem agora a nossa união não é com ele nossa união é com o futuro papa por quê? porque se eu estou contra Francisco para que eu não seja nem herético nem sismático eu tenho que dar as causas pelas quais eu cheguei a conclusão que ele não é papa e estar em plena comunhão com o futuro papa é isso que me faz católico então ele diz no dia em que deveria comparecer perante a congregação para a doutrina da fé decidi tornar pública essa declaração a qual acrescento uma denúncia dos meus acusadores do seu conselho e do seu papa entre aspas rogo aos santos apóstolos Pedro e Paulo que com o próprio sangue consagraram a terra da alma urbe ou seja daquela cidade sagrada de Roma que intercedam junto ao trono da divina majestade para que a obtenham para a santa igreja que ela seja finalmente libertada da sede que é a eclipse e dos usurpadores que a humilham fazendo da domina gentium ou seja da senhora das nações que é a santa igreja católica eles fizeram dela a serva do plano anticristo da nova ordem mundial isso não é portanto uma defesa pessoal como ele diz aqui mas uma defesa da santa igreja de Cristo da qual foi constituído bispo e sucessor dos apóstolos com o mandato preciso de guardar o depósito da fé e de pregar a palavra com toda a paciência e doutrina rejeito firmemente a acusação de termos separado da comunhão eclesial ao romper com Jorge Mário Bergoglio porque o próprio Bergoglio não pode ser considerado membro da igreja devido a suas numerosas heresias e a sua manifesta incompatibilidade com o papel que ocupa de forma inválida e ilícita diante dos meus irmãos do episcopado e diante de todo o corpo eclesial acuso Jorge Mário Bergoglio de heresia e cisma e como herege e cismático peço que seja julgado e destituído do trono que ocupou indignamente por mais de 11 anos isso daqui já é a frase que nós precisamos para caminhar para a restauração do catolicismo acuso também Jorge Mário Bergoglio de crime contra a humanidade por tudo aquilo que ele promoveu e promove em união com a elite mundial por último denuncie o acordo secreto entre a Santa Sé e a ditadura comunista chinesa pelo qual a igreja é humilhada e forçada a aceitar a nomeação de bispos pelo governo o controle das celebrações e as limitações a sua liberdade de pregação rejeito os erros e os desvios implícitos no que se autodenomina concílio ecumênico Vaticano II que considero desprovido de autoridade magisterial devido a sua ruptura em relação a todos os verdadeiros concílios da igreja que reconheço e aceito plenamente bem como todos os atos magisteriais dos romanos pontífios rejeito firmemente as doutrinas contidas nos documentos do Vaticano II que foram condenadas pelos papas até Pio XII ou que de alguma forma contradizem o magistério católico também condeno rejeito e recuso as doutrinas expressas no chamado magistério pós-conciliar resultante do Vaticano II bem como as recentes heresias relativas à igreja sinodal a reformulação do papado sobre uma perspectiva ecumênica e a promoção da sodomia e da ideologia de gênero aos fiéis católicos hoje escandalizados e desconcertados pelos ventos das novidades e pelas falsas doutrinas que são promovidas e impostas por uma hierarquia rebelde ao divino mestre peço que rezem e ofereçam os seus sacrifícios os seus jejuns pela liberdade e exaltação da Santa Mãe Igreja isso aqui é muito importante porque hoje ele está aqui como um representante do futuro Papa pedindo para nós rezarmos essa oração que de fato é uma oração muito bonita nós vamos inclusive colocar na descrição essa oração traduzida porque essa oração é rezada pelos sacerdotes desde que o Papa Leão XIII pediu para juntamente com esta oração rezarmos pedindo a São Miguel Arcanjo porque o Papa Leão XIII sabia que Satanás ia joerar a igreja como trigo para fazer ali uma peneira uma purificação violenta então por isso que a gente reza essa oração e aqui está Monsenhor Viganot nos convidando a rezarmos pela libertação da Santa Mãe Igreja uma vez que nós sabemos que a igreja está na prisão e o Papa está na prisão por que o Papa está na prisão porque o verdadeiro Papa ou seja o papado está preso está dormindo da mesma forma como nós lemos na leitura de hoje na festa de São Pedro essa passagem impressionante dos atos dos apóstolos que resume de uma forma muito simbólica e muito especial aquilo que está acontecendo hoje com o Papa porque estava ali São Pedro no meio dos guardas no meio das cadeias impossível de se libertar dormindo na prisão e veio um anjo e tocou o seu lado quando ele tocou o seu lado quer dizer isso lembra o lado de Cristo na cruz quando feriu o lado de Cristo então quer dizer assim como Jesus morreu e deu a vida pela igreja e depois seu coração foi ferido no lado para mostrar que ele estava dando a vida pela sua esposa que era a igreja ali também da mesma forma ele deu a vida pelo papado então quando o anjo feriu encostou ali no lado de Pedro que estava dormindo nisso nós podemos ver que o anjo de Deus ou seja a ajuda de Deus essa ajuda sobrenatural vai fazer com que o papado se desperte do sono e saia dessa morte saia desse eclipse dessa corrupção e ali nós possamos resgatar um verdadeiro papado é isso que o anjo diz para Pedro agora você se levante e agora você saia e São Pedro saiu das prisões e as cadeias se caíram e tudo ficou claro e quando ele saiu ali que ele estava no meio da rua que ele viu ele olhou e falou agora eu sei que o senhor me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa dos judeus porque de fato os inimigos da igreja fizeram isso com o papado mas a igreja vai se libertar então isso é impressionante por isso ele conclui para que a igreja recupere a liberdade e triunfe com Cristo depois desse tempo de sofrimento e que aqueles que tiveram a graça de pertencer a ela através do batismo não abandonem a sua mãe sofredora e prostrada então quer dizer que nós nunca abandonaremos a igreja católica verdadeira e estamos com ela na medida em que nós rejeitamos a falsa que está com Francisco dado em Viterbo 28 de julho anos do Senhor de 2024 véspera dos santos apóstolos Pedro e Paulo e que esses mesmos santos apóstolos intercedam por nós e que sejamos vitoriosos com eles no combate pela fé amém e que sejamos